Beleza, pessoal, baixou, então eu vou vir aqui, deixa eu minimizar isso, vou descompactar, né? Então eu vou vir aqui, extrair para, beleza? Então tá aqui, ó, extraiu, né? Então eu vou abrir meu arquigis, eu tô usando a versão 10.5, tá? Eu vou pegar aqui e vou arrastar o modelo digital aqui. Ele vai perguntar se ele quer criar uma pirâmide, eu quero que sim. Aí ele tá calculando, beleza, tá? Então a região que eu quero trabalhar, ela tá mais ou menos aqui, assim, ó. Tá vendo aqui, ó, essa área mais rugosa aqui, ó, que é a Serra, tá? Então eu vou trabalhar nessa área. Então a primeira coisa, eu vou salvar aqui meu projeto, salvar como, né? Então eu vou salvar aqui na pasta de downloads mesmo, vou criar uma pasta chamada topo de morro, tá? E aqui eu vou escrever como projeto, tá? Projeto. Certo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um shape novo e vou delimitar a área, tá bom? Então eu venho aqui, ó, venho aqui, tá? Aí eu venho aqui na pasta downloads, beleza? Downloads. Ó, topo de morro tá aqui, tá? Aqui, ó, topo de morro. Aí aqui eu vou criar um novo geodatabase, que é um arquivo de banco de dados geográficos. Vou vir aqui, novo, vou clicar uma vez e vou escrever como topo de morro, tá? Então todos os meus arquivos vão ficar salvos aqui, que é uma pasta. Então eu clico com o botão direito, new, new feature class, tá? Então eu venho aqui e vou dar o nome, então eu vou colocar como área de estudo. Área de estudo. No caso aqui, se eu verificar aqui a projeção da carta, eu vou ver que é essa daqui, ó, WGS84, tá? Vou dar um avançar, é latilong, tá bom? Avançar, avançar, finish. Ó, ele tá aqui, ó, ele criou aqui, vou entrar no modo de edição, botão direito, data, desculpa, edit features, starting data. Ele demora um pouquinho. Beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, na barra de editor, tá bom? Aqui tem um botão chamado create features, tá? Selecionar a de estudo. Aqui embaixo tem algumas opções, então no caso eu quero um polígono, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui a minha área de estudo, tá? Tá bom? Clico duas vezes, fiz. Aqui que eu faço, editor, save, stop, né? Saio do modo de edição. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um recorte desse modelo de estado de elevação. Então eu venho aqui no search, tá? Escrevo aqui, mask, tá? Mask, que é o extract by mask. Aqui, ó, extract by mask. Vou salvar, tá? Salva. Extract by mask. Clica na opção. Input raster. Vai ser o que? A carta, tá? E a máscara vai ser o polígono, né? No caso, a área de estudo. Pronto. Então, input raster ou feature mask, que vai ser a área de estudo. Aí eu venho aqui, clico na pasta. Venho aqui na... Tem que procurar a pasta download. Se não, se eu não aparecer, você clica aqui nesse botão. Conectar pasta. E aí você vem aqui e procura, tá? Então no meu caso, tá aqui na pasta downloads. Tá aqui, ó. Cadê, cadê? Topo de morro, né? Clico duas vezes. E aqui eu escrevo. Então no caso, vai ser o modelo de estado de elevação. Tá? Beleza. Agora eu faço o que? Dá um ok. Ele vai recortar. Ó, recortou. Então, qual que é a minha elevação? Vai de 438 até 1300, tá? Então eu posso remover. Beleza? Vou aqui, ó. Desabilitar. Tá aqui. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é corrigir as imperfeições do modelo digital de elevação. Que é o que a gente chama de depressões espúrias, né? Que são pixels que eventualmente podem ter elevações maiores. A montanha, a jusante, tá? Então isso pode alterar o fluxo do escoamento superficial. Então a gente vai dar o famoso comando fio, né? Que a gente usa bastante para as bacias hidrográficas, para delimitar a bacia. Então você vai vir aqui e vai digitar fio, tá? Fio. Aí aqui tem a opção fio, tá? Você vai clicar. Deixa eu salvar antes. Vem aqui no fio, clica. Aí aqui vai vir aqui, ó. Escolhe o raster, MDE. E aqui, na pasta, eu vou escrever MDE, modelo digital de elevação, hidrologicamente consistente. Que é o MDEHC, tá? Dou um OK. E aí, eu vou dar um OK. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a correção do MDE. Ó, tá carregando. Pronto. Ó, vejo aqui, é... É, corrigiu... Corrigiu quase nada, né? Ó. Então, tudo bem. Vamos vir aqui. Vou remover esse que eu não vou usar mais, tá bom? Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a inversão do modelo digital de elevação. Por quê? Porque a gente vai ter que calcular o flow direction, que é a direção de fluxo, e depois a bacia hidrográfica. Quando você delimita a bacia hidrográfica, ele pega o quê? Ele pega os interfluvios, que seriam os divisores topográficos, as partes mais altas da bacia. Só que eu quero pegar o ponto de selo, ou seja, a base dos morros. Então, eu tenho que fazer um MDE invertido para pegar justamente a base, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no search, vou digitar calculator, né? Que eu vou habilitar o raster calculator, tá? Raster calculator. Vou clicar aqui. Beleza. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir um valor muito maior do que o valor altitude máximo do meu MDE. Então, no caso aqui, o máximo é 1.300, eu vou colocar 10.000, tá? 10.000 menos o modelo digital de elevação, né? E aqui eu salvo como MDEHC underline inv, de invertido, tá? Dou um OK. E ele vai inverter. Isso, na verdade, é um artifício que você usa para delimitar as apps de topo de morro, tá? Na literatura existem vários métodos, quer dizer, alguns métodos para delimitar a app de topo de morro, né? Tem, por exemplo, o livro do professor Santos, né? Do Mundo Geomática, quando ele fez na versão 9.3. Só que é um processo muito trabalhoso. Essa metodologia que eu estou usando, eu adaptei de um artigo que foi feito originalmente por QGIS. Aí eu achei uma fórmula mais sucinta. Seria até interessante comparar os dois métodos para ver se o resultado final tem alguma diferença, tá? Mas, depois eu posto aqui o link do artigo, tá bom? Beleza, ó. Inverteu, tá vendo aqui, ó? Inverteu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o fluxo de direção aqui desse modelo digital de elevação invertido, que é o Flow Direction, né? Flow Direction. Flow Direction. E Put Surface é o modelo digital invertido, certo? E aqui eu vou dar o nome. Então, eu vou escrever como FD MDHC INV, né? Beleza? Direção de fluxo, né? Flow Direction. Dou um OK. E aí, eu dou um OK, tá? Ele vai delimitar a direção de fluxo. Do defluvio, né? Pronto, ó. Tá vendo? Desabilito os dois aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou salvar de novo. E agora sim, eu vou delimitar a bacia, né? Que é o comando BASIN, tá? Que, no caso, eu vou pegar os pontos de sela, né? Que seria o pé do MOBASIN. Eu venho aqui, escolho a direção de fluxo do modelo digital invertido. E aqui eu escrevo como LIMITE BASE, tá? Dou um OK. LIMITE BASE R de rastro, tá? DELINE RASTRO. OK. Ele vai delimitar... Ó, delimitou, certo? Agora, o que eu vou fazer? Esse LIMITE BASE RASTER está em rastro. Eu preciso converter para shape, para polígono. Então, eu venho aqui no SEARCH e digito RASTER TO POLYGON, com Y, tá? RASTER TO POLYGON. Eu venho aqui, RASTER TO POLYGON, clico. INPUT RASTER é o LIMITE BASE. Valor é o valor do pixel. E aqui, eu escrevo a mesma coisa. LIMITE BASE BASE, V de vetor, tá? Dou um OK. Agora, o que vai acontecer? Ele vai delimitar várias áreas, tá? Cada área é o ponto mais baixo do morro. Seria o ponto de cela. Seria essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Ou a parte aqui, ó. É o ponto de cela que a gente chama, tá? Ó, criou. Vamos vir aqui. Olha só que interessante, tá vendo? Olha só. Eu vou habilitar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Eu tenho habilitado aqui, ó. O 3D ANALIST, tá? Clica com o botão direito. Habilita aqui, 3D ANALIST. Então, aqui eu vou colocar o modo digital de elevação, tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu vou criar um perfil só para vocês verem, tá? Ó. Interpolate Line, né? Acho que é isso aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, por exemplo. Ó, esse cara aqui, ó. Ó. Vou pegar daqui, mais ou menos. Aqui. Até aqui. Clico duas vezes. Aí, eu venho aqui, ó. E clico no Profile. Ó que interessante, tá vendo? Ó. Ó. O começo da linha aqui, ó. Que tá na direção norte. É esse ponto de cela. E esse ponto aqui, que tá na direção sul. É esse aqui do lado direito no perfil. Né? Então, qualquer lado que eu pegar, ele vai desenhar justamente o pé do morro, o ponto de cela, tá? Então, por exemplo, ó. Se eu pegar esse carinha aqui, ó. Pegar até aqui, ó. Ó. Fecha. Vem aqui no perfil de novo. Ó lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, aqui no caso tem duas, né? Que seria um espigão, né? Um contraforte. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai pegar. Vou deletar essa linha, né? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é gerar o mapa de declividade, né? Ou a carta crinográfica. Né? Tem que ser em graus. Então, eu venho aqui no search. Aí, eu digito slope, né? Slope. Slope. Aí, aqui, ó. Slope Space Analysis. Tá vendo aqui? Clico. Antes, eu vou salvar de novo. Aí, aqui, ó. O que que eu faço? Eu venho. Escolho. O modelo de toque de elevação HC. Aqui, tem que ser degree, que é em graus, tá? E aqui, eu salvo como declive, underline, grau, tá? E aí, dou um ok. Z, importante, tá 1, tá? Não tem exagero vertical. Dou um ok. Certo? Deixa eu desabilitar aqui pra vocês verem. Então, essa minha área de estudo, né? Ela vai de zero, plano, até uma declividade de quase 90 graus, né? Que daria em 100% em porcentagem, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou atribuir nessas, nos pontos de cela, eu vou atribuir as declividades médias maiores que 25 graus, tá? Então, pra isso, eu tenho que usar uma ferramenta chamada estatística zonal, tá? Como tabela, tá bom? No QGIS, ele faz direto, tá? No QGIS, tem que fazer como tabela e linkar a tabela com o shape, que é o chamado join, tá? Então, no caso aqui, eu vou vir aqui e vou escrever como zonal, tá? Zonal. Aqui, ó. Zonal estatística, você tá vendo? Tem que ser como tabela, tá bom? Como tabela. Beleza. Input raster. Ou filter. Então, no meu caso, vai ser o limite base, tá bom? Limite base. Zone field. Tem que ser ou o object ID ou ID, né? Um dos dois, que é sequencial, né? É um campo, um atributo sequencial. Um, dois, três, quatro, vai embora. Então, eu vou colocar aqui como object ID. Input raster. Então, no caso, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a declividade em grau, né? E aqui, são os parâmetros estatísticos, né? Então, eu tenho aqui min, que é a média, o valor máximo, o valor mínimo. Range, que é o intervalo, a amplitude. STD, que é o standard desvio, né? Que é o desvio padrão. Sum, que é a soma. Mínimo e máximo, né? Então, no caso aqui, eu vou querer o quê? Eu quero a declividade média. Então, eu vou escolher somente o min, tá? Min, tá? Aí, eu venho aqui, né? Ao tipo de table. E aqui, eu escrevo o quê? Eu vou escrever como zonal. Estatística zonal, tá? Assim, estzone, underline, declividade média, tá? Declive média, tá? Dou um ok. E aí, ele vai... Ó. Ele vai... Criar a tabela, tá? Ó. Ó. Criou a tabela aqui, tá bom? Então... Ó.